O colapso da mente só pode ser prejudicial e até fatal se o indivíduo ainda não desenvolveu a capacidade de observação passiva não reativa, a qual lhe dá condições de se sentar com aquilo que ocorre em seu interior, seja no nível mental, seja no emocional. O que mantém o indivíduo numa vida de limitação é a compartilhada mente socialmente implantada com base no medo limitador. Portanto, qual o mal que poderia ocorrer ao indivíduo se este, de modo consciente, passivo e não reativo, permitisse o acontecimento de tal colapso libertador? A experiência do colapso da mente, assistido de modo consciente e não reativo, é algo que não faz sentido para a atual sociedade. O que interessa à sociedade é a criação e prescrição de remédios que impeçam que tal colapso ocorra. Seu interesse está na criação de metodologias e abordagens psicológicas e psiquiátricas para que a mente retorne ao seu estado de normalidade, no qual o indivíduo pode ser facilmente controlado pelos cotidianos implantes de medo. A manutenção de uma mente condicionada pelo medo é quietida por sanidade. No entanto, segundo a nossa compreensão, é só no colapso natural da mente socialmente implantada que o indivíduo tem a possibilidade de ter restaurado a sua sanidade mental e emocional. É muito natural que o indivíduo tenha medo de que sua mente colapse, porque, no fundo, apesar de ansiar por liberdade, ele tem medo do que essa liberdade poderia causar naquilo que foi construído por sua mente não livre. Ele conhece o que é a vida ajustada, mas não sabe o que seria uma mente livre, portanto, acha que isso pode ser de algum modo perigoso. Enquanto na mente socialmente implantada, todos temos medo da liberdade, pois tal qualidade de mente foi feita para se manter dependente. Enquanto na mente socialmente implantada, todos temos medo da liberdade, pois tal qualidade de mente foi feita para se manter dependente. Ela foi implantada para isso, para ser uma mente de rebanho. Quando o indivíduo sério observa tudo isso, naturalmente a mente amplia sua inquietude. Não raro, nele surge a vontade de gritar, de falar sobre isso por todos os cantos. Mas é o próprio medo implantado que cria esse desejo de soltar a sua voz com essa força tamanha. Mas o que adianta o indivíduo gritar se ele mesmo não se encontra livre do medo, se ele ainda não colapsou a estrutura mental e emocional que lhe imputa a identificação controladora do medo? O desejo do grito é, numa observação amadurecida, o próprio medo. Trata-se, não de uma manifestação amorosa, mas sim do próprio medo do indivíduo se ver só com essa qualidade de percepção, de crer que mais pessoas estejam no mesmo modo que ele vê. Esse medo é que cria dependência psíquica. Enquanto essa dependência está aí, gritando ou não, o indivíduo não é livre. O grito é só mais uma das imaturas identificações com os impulsos emotivos reativos escapistas, de uma mente ainda condicionada pelo medo. É a própria mente implantada em ação. Quando esse medo do colapso da limitada estrutura mental e emocional lhe ocorrer, não faça nada, apenas observe de modo minucioso a estrutura desse medo. Veja quais são seus implantes, quais são os apegos, as dependências que se escondem por trás desse medo. Na nossa compreensão, ser adulto é só para quem superou de fato um medo. Enquanto um medo está aí, somos adultos adulterados, adulterantes. Só a criança é que tem medo dos fantasmas que a sociedade cria. O adulto não deveria ter medo deles. E a sociedade está sempre criando fantasmas, sempre tem um fantasma da vez. Não vemos outro modo de não mais acreditar nesses fantasmas sociais, a não ser pelo amadurecimento da observação passiva não reativa. Só no amadurecimento dessa capacidade de observação é que para o indivíduo, a percepção da necessidade de um consciente natural colapso da estrutura mental e emocional limitante se mostra como uma realidade. Sem essa qualidade de observação, o indivíduo não vê lógica nesse colapso e continua alimentando o medo diante de sua possível ocorrência. Um dos truques da mente para que ela possa impedir o seu colapso é criar agentes externos e sustentar que o colapso precisa ocorrer nesses agentes externos. Desse modo, ela mantém o indivíduo sobre a ação do medo, distrai seu olhar com o que lhe é externo, mantém ele olhando para fora da própria mente, fazendo com que ele se mantenha combatendo moinhos de vento. Tudo isso para que não se instale o olhar interno que possa levar a mente, socialmente implantada, ao seu assistido colapso natural. Qualquer mudança que o indivíduo faça com relação às suas circunstâncias externas, a seu devido tempo, se mostrarão ilusões, pois não produzirão a mutação necessária. O necessário é uma mutação interna e não uma mudança externa. O homem já tentou mudanças geográficas, relacionais, profissionais, já criou vários sistemas de crença organizada, mas nada disso produziu a liberdade que ele sente carecer. Portanto, a mudança externa não produz libertária mutação. Ela só perpetua a ilusão. O que precisa ocorrer é uma mutação na qualidade da percepção, recepção e interação com a realidade que circunda o indivíduo, e tal mutação não é possível se não lhe ocorre um colapso no mecanismo que produz a limitante percepção que o mantém longe da liberdade que ele sente ser necessária. Sem esse colapso natural, do qual surge a mutação, o indivíduo permanece migrando de ilusão em ilusão, permanece sem a libertária integrativa lucidez. A mente socialmente implantada sempre está achando algo para ser mudado no externo, algo que ela acha que, se dele se abster, encontrará a liberdade, a felicidade, o amor que ela se ressente de não viver. Essa é a roda socialmente compartilhada, e na identificação com essa roda, o indivíduo não consegue perceber que o problema é a própria mente, que sempre pede por uma forma de novocaína, a xilocaína do novo que sempre já nasce velho. Enquanto a mente está identificada com essa roda, ela funciona motivada pelo medo e seu desejo consequente por algo que elimine tal medo. Enquanto essa roda está em funcionamento, a ilusão segue até a morte, que, por sinal, é o maior dos medos da mente socialmente implantada. O que é o maior dos medos da mente socialmente implantada?